No peito do imigrante pulsa a fé e a esperança É bela vista criança na colina do horizonte Desmata céu azul, santo Antônio é padroeiro Pagundense hospitaleiro do meu Rio Grande do Sul Avante terra querida de povo forte e tradição És terra cheia de vida do meu coração Salve Pagundes Varela Antipovo forte e tradição És terra cheia de vida do meu coração